A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Qual é o fardo, o jugo, o peso que nós precisamos carregar? Santo Agostinho dizia que o fardo mais pesado É os nossos pecados Se nós procurarmos nos livrar dos pecados O trabalho, a luta, o esforço, os problemas do dia a dia Nunca vão nos afogar Faz-se necessário que cada um de nós abra o seu coração Receba a revelação de Deus E acolha esse peso tão leve Que vem do amor de Deus sobre todos nós E que nos descansa Experimente passar um dia Saindo de si mesmo Amando ao próximo Fazendo o bem Você verá o resultado Você pode estar cansado no fim do dia Mas você terá uma leveza interior Que lhe traz realização e plena felicidade É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto